Uma parceria com a empresa Space X do Elon Musk com a John Derry do Brasil, que é uma empresa que fabrica máquinas agrícolas pesadas, pode ser uma coisa que vai revolucionar o agro brasileiro. Então, para começar, amigos, é uma coisa bem interessante, essa parceria pode trazer resultados maravilhosos para o agro brasileiro no geral e também para o resto do mundo. Nesse vídeo eu vou te mostrar na íntegra como vai funcionar essa parceria, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar. Antes de iniciar, eu te peço, amassa o like aí, que é importante para nós. Caiu de paraquedas aqui, não está inscrito? Se inscreve aqui embaixo para receber o conteúdo novo que a gente coloca todos os dias aqui. Conta para mim de onde está assistindo o vídeo. Elon Musk se une com o gigante dos tratores para mudar o agro do Brasil. Notícia quentinha, amigos, trouxe para vocês aqui na íntegra e eu tenho certeza que você vai gostar. Fica até o final do vídeo, deu trabalho para fazer, mas está bem interessante. Para ativar esta solução, as concessionárias Joy Derry instalarão um terminal Starlink em máquinas compatível, testado por condições agrícolas severas. Juntamente com um modem JDLink 4G LTE, para conectar as máquinas ao John Derry Operation Center. Enquanto o mundo se moderniza, certas regiões, especialmente as rurais e campestres, enfrentam desafio por causa da escassez de conectividade. Área rural no Brasil, gente, é difícil, não tem muito sinal, né? E por conta disso surgiu essa parceria. Essas áreas frequentemente ficaram à margem dos avanços tecnológicos. Contudo, uma mudança significativa está no horizonte com o estabelecimento de uma parceria inovadora entre a Space X, do bilionário Elon Musk, e a John Derry, uma das maiores empresas de máquinas agrícolas do mundo. Este novo acordo promete ser um marco para o avanço tecnológico no campo, em especial para o agro-brasileiro. A parceria estratégica entre duas gigantes visa aumentar a eficiência na agricultura, focando principalmente nas áreas rurais com acesso limitado. Uma parceria estratégica entre essas duas gigantes visam aumentar a eficiência na agricultura, focando principalmente nas áreas rurais com acesso limitado à internet. Isso será possível através da integração do serviço de internet via satélite da Starlink, da Space X, com as máquinas agrícolas produzidas pela John Derry, transformado na forma como a agricultura é conduzida em locais remotos. São duas grandes empresas, gente, que estão se unindo, né? E para vocês entenderem um pouquinho dessa parceria entre a Space X e a John Derry, a John Derry Company, mais conhecida como John Derry, divulgou recentemente a formalização de uma parceria com a Space X, empresa liderada pelo empresário Elon Musk, com o objetivo de disponibilizar serviços de conectividade via satélite para o setor agrícola. Por meio da utilização de rede Starlink, que é oferecida no mercado, os agricultores que sofrem com problemas de conectividade nas áreas rurais poderão acessar de forma plena as tecnologias de agricultura de precisão. Esse acordo vai possibilitar clientes da John Derry aumentar a produtividade, rentabilidade e sustentabilidade de suas atividades agrícolas, enquanto continuam a suprir suas comunidades e ao mundo com alimentos, combustível e fibras, contribuindo para o sustento de uma população mundial em expansão. Bem interessante, né, meus amigos? A Starlink do Musk, conhecida por sua capacidade de fornecer internet de alta velocidade em locais remotos, será uma grande mudança para os agricultores. O valor da conectividade para os agricultores é o mais abrangente do que qualquer ação individual já realizada. A conectividade desbloqueia enormes oportunidades que antes eram limitadas ou estavam indisponíveis, afirmou durante o anúncio Aaron Whitson, o vice-presidente de sistemas de produção e agricultura de precisão da John Derry. Por exemplo, ao longo de todo o ano, os agricultores precisam concluir tarefas em janelas de tempo muito curtas. Essa dinâmica exige a execução de etapas de produção extremamente precisa, paralelamente às coordenações entre as máquinas e o gerenciamento do seu desempenho. Cada uma dessas áreas é aprimorada pela conectividade, o que torna toda a operação mais eficiente, eficaz e rentável e completa. Bom, quais serão as abrangências dessa aliança? Os planos ambiciosos do bilionário fundador da SpaceX, Elon Musk, conta atualmente com cerca de 5.300 satélites em órbitas e planos de expandir para 42 mil. A empresa continua buscando novos clientes ao redor do mundo. Neste cenário, sua integração nos tratores da John Derry será particularmente relevante nos Estados Unidos e no Brasil, onde uma parte significativa das áreas rurais sofre com baixo acesso à conexão à internet. Na verdade, nos Estados Unidos, aproximadamente 30% dessas áreas têm acesso limitado à internet, mas no Brasil esse número chega a mais de 70%, destacando a mudança que essa parceria vai trazer para o agro brasileiro. Bom, assim esse acordo vai beneficiar centenas de agricultores, embora os preços das antenas dos serviços de software para conectividade com a Starlink ainda não tenham sido determinados, essa colaboração marcará uma nova geração para a empresa de Musk e para o agro brasileiro. Bom, só para vocês entenderem, ele deseja levar essa abrangente para todo mundo, é bem legal, né? Vamos às nossas... Bom, ao meu ver, meus amigos, essa nova parceria que o Elon Musk está fazendo com a sua empresa Starlink, junto com o agro e com essa empresa que é referência em tratores, que vende trator para todo mundo, é uma coisa muito boa, não só para o Brasil, nem só para os Estados Unidos. Realmente é uma coisa boa para o resto do mundo, porque com 100% de conectividade nos tratores, eles conseguem, gente, abranger uma área muito maior, sabe? Fazer coisas, abre recursos que jamais eles imaginariam que conseguiriam abrir num trator, só pelo fato dele estar 100% conectado, sabe? Basicamente, um trator com essa conectividade e com a tecnologia que ele tem hoje, ele pode trabalhar 24 horas por dia, até mesmo sem auxílio de uma pessoa conduzindo eles, para que vocês não... talvez vocês não saibam disso, mas tem muito trator que faz quase tudo sozinho, somente por programação. É interessante, né? Eu acredito que vai dar certo e pode dar certo e tomara que dê certo, né? É só a minha opinião, mas eu gostaria de saber a sua. Coloca aqui nos comentários, né, o que você acha disso, que a gente também tem que trocar esse tipo de informação aqui, né? Se você gostou, curte, compartilha e me segue para mais, que é importante para nós.